Fala galera do Brejamaníacos! Estamos aqui reunidos agora pra provar Paulistânia Cerveja Lager Puro malte Fão que vamo! Bem galera, a gente veio aqui no final do ano, no último programa do ano né A gente veio procurar uma cerveja que atenda aos cariocas Esse calor aí de 44 graus que tá batendo essa semana aí Aqui ó, tá suando aqui Um sol pra cada um Um sol pra cada um Então, uma larga bem gelada Paulistânia Vamos lá Fabão, fala aí um pouco sobre a Paulistânia aí Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Essa cerveja Paulistânia, como é o último programa desse ano de 2016 Nós escolhemos uma cerveja que estivesse à altura dessa comemoração Em 2009, a empresa importadora B&W Eles decidiram criar seu próprio rótulo Só que eles queriam uma cerveja altamente qualificada Uma cerveja 5 estrelas E eles fizeram, criaram essa cerveja, essa lager Que ela usa dois tipos de malto de cevada E usam dois tipos de lúpulos Lúpulos alemães e americanos É uma cerveja espetacular Tá entre meus top 3, já conheço Eu conheci ela no mundial dela B&W em 2015 Não cara, vou experimentar agora Vamos experimentar aí Vamos fazer uns trabalhos aí A tampinha dela aqui, ó Bonita Ela é fabricada pela Casa de Contes Que é uma grande cervejaria Que entre outras marcas Também fabrica a Estrela Galícia Aqui no Brasil Ah legal, você não sabia não Bacana hein Então não é pouca coisa não, né Fábio Não, ela não foi feita por qualquer pessoa E nem tá sendo fabricada por qualquer cerveja Fábio, quanto que tá a cerveja? 17 reais? Olha, aqui no Rio de Janeiro Eu acredito que São Paulo seja um pouco mais barato Aqui no Rio de Janeiro eu encontrei ela por 17 reais a garrafa O que seriam lúpulos exclusivos? Então, são lúpulos que devem ter sido Algum lúpulo que devem ter sido encomendado Pra dar esse tipo de sabor Algum aroma frutado ou floral Alguma coisa do tipo Então, assim É... Ano novo tá aí E eu acho que vale comprar pra... Pera aí Não sei, né Você falou que é muito boa Mas... 17 reais? Vamos provar aqui pra ver se tá boa? É... Tá boa Não, vamos ver se tá boa, né? É bem suave É bem suave mesmo É... Você sente a diferença numa... É... Já é de bem diferente Cereais não maltados e de arroz, né? Malu pulada É, de arroz, né? Prepare-se pra uma viagem Lá, saúde Feliz ano novo, galera Feliz ano novo Tem 5 graus aqui dentro E... E... Nossa... Não boa Então vamos usar as notas, né? Renato, sua nota pra cerveja Cara, você... Bebe É aquela... Aí, vou... Vou... Gostei do rótulo, ó Lúpulos exclusivos Realmente É diferente o sabor É... Eu ainda não experimentei Uma cerveja Assim, ela tem um sabor exclusivo dela É verdade É uma... É uma... Double hop Eu utilizo em seu processo Dois lúpulos Ai, uma coisa que eu tava esquecendo O processo de fermentação Da Paulistania Uma cerveja lagra Ela... Ela... Em média Ela fermenta em torno de 15 dias A... A Paulistania Ela leva um processo mais longo de fermentação É em torno de 28 dias de fermentação Ah, legal, quase o dobro Que faz toda a diferença Faz a diferença Na cerveja É que ela é um pouquinho mais amarga Vale a pena você tomar uma cerveja dessa com seus familiares Na hora da virada do ano De todas as purumaltis Quer fazer uma brincadeira com os amigos Ó, vocês vão Provar a cerveja Porque aqui não tem Miseria não Se eu vou tomar a cerveja top Vale a pena Pra mim É uma... Pra mim tem as melhores lagras do mundo Vamos lá, Renato Dá sua nota aí É... É como eu falei aqui Cerveja boa Cerveja boa Que eu... Que eu adoro Eu já curto demais Essa cerveja Acredito que uma hormonização com ela Tem que ser algo a altura Tem que ser aquele melhor salame Aquele melhor petisco Um grelhado, cara Bem temperado Uma picanha uruguaia Uma picanha argentina Que estaria a altura dessa breja Pra mim é nota 10 Pra mim é nota 10 É, pessoal É... Engraçado, né? Eu gostei Mas... Engraçado que eu gosto também da Terezópolis Gold, cara É... É... Se tirar a média aí A média dela é muito boa A Paulistana, ela trabalha muito também com cultura de São Paulo Ela tem... Os rótulos dela são todos os estados que compõem o estado de São Paulo Então sempre os rótulos, as bolachas que eles fabricam pra descanso de copo São sempre com os estados que acabaram migrando pra São Paulo historicamente Fábio, deu um feedback bacana aí Sobre o rótulo A história da Paulistana Essa aqui é o Boi Bumbá Se você for ou foi bumbar O que que faz? Se dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Chama a gente, galera Não esquece de chamar a gente não, hein?